O vídeo de hoje tá bem rapidinho e mega saboroso. Pra quem gosta de chocolate assim como eu, acho que vai gostar de conferir esse vídeo, principalmente nessa época, né? Hoje eu venho compartilhar com vocês algo que finalmente eu consegui pegar. Pegar não, comprar. Que é o kit da Capricho com a Cacau Show. Todo ano nessa época de Páscoa, todo ano que eu digo, de uns três anos pra cá, se eu não me engano, a Capricho, em parceria com a Cacau Show, lança um kit sempre com alguns ovinhos de chocolate, acompanhado seja de um kit de pincéis, uma nécessaire. Esse ano vem essa... como se chama? Não sei o nome direito. Speaker? Spiker? Um coração de bluetooth pra tocar música. No ano que saiu o kit de pincéis, foi uma loucura. Muitas de vocês comentavam comigo pra testar, pra comprar. E quem disse que eu consegui? Na época eu deixei pra próximo da Páscoa e acabei não encontrando e ficando sem. Mas esse ano não teve jeito, eu consegui. Passei por uma Cacau Show, vi que já tava disponível, falei não, vou pegar. E resolvi compartilhar com vocês. Eu vou abrir agora, só abrir por fora, que na verdade eu acho linda. Olha o tamanho da caixa, bem atrativa, bem colorida, né, com os arco-íris, umas estrelas. Vem o coraçãozinho, são duas opções. Tem esse rosinha e tem o preto, eu preferi o rosinha, né? Se eu não me engano, cada ano tem um recheio diferente dentro desses ovinhos. Essa versão está com recheio de sabor avelã. Aqui atrás vem as informações sobre a caixinha de som. Ela é via bluetooth, então acredito que seja fácil pra poder conectar. Como vocês sabem, eu adoro música. E quando eu vi essa proposta, eu achei bem interessante. Porque além de tocar música, ela ainda serve como abajur. É uma luminária. Esse kit custou R$75,90. Pra falar a verdade, assim que a menina falou, eu me assustei e pensei duas vezes. Porque assim, tudo bem, tem uma caixinha de som aqui, que também é uma luminária. Mas confesso que eu esperava um pouco menos. Mas aí depois eu parei pra analisar o valor dos ovos de páscoa que tem por lá. E assim, chocolate a gente come, vai embora, né? Esse aqui, bem ou mal, vem o chocolate. E algo que vai durar por um bom tempo, acredito eu. O cheiro de chocolate subiu aqui. Olha que lindo esse coração. Vocês estão vendo aqui em alto relevo? Como se fosse aquelas marcas de... É diamante? Aquelas pedras. É, parece um diamante. Achei muito fofa. Nessa parte aqui, tal liga, desliga. Aqui onde conecta o cabo. E agora o volume. Estranho que eu não tô vendo nenhum botão aqui pra colocar o... Ah, tá. A seleção de música, reprodução, ajuste de volume são feitos diretamente no celular. Num aparelho que for emparelhar. Entendi agora. Ó, junto vem esse cabo USB. Aqui vem as instruções. Conexão Bluetooth. Interruptor. Porta de carregamento via USB. Tempo de carregamento, duas horas. Tem opção de seleção de música, reprodução, ajuste de volume. E são feitos diretamente no dispositivo. Bacana. Vou botar aqui do lado do meu rosto pra vocês verem, ó. Com relação ao tamanho. Achei lindo. Vou mostrar agora os ovinhos. Acompanhado de 20 ovinhos de chocolate. É uma quantidade legal, né? Vem desse tamanho. Eu vou abrir aqui que eu não tô me aguentando. Ó, chocolate ao leite. Agora eu vou comer. Chocolate desmancha na boca. Recheio de avelã. Gostoso. Mas eu não tô sentindo. Vou comer de novo aqui, peraí. Chocolate muito bom. Confesso que eu não senti muito sabor de avelã, não. Tá bem suave. Bem leve. Vou abrir outro só pra confirmar. É um creminho. Bem leve. Olha que eu gosto de chocolate. Eu consigo sentir muito bem. Mas confesso que tá uma avelã bem de leve. Bom que não é enjoativo. É um sabor de chocolate ao leite que desmancha. Gostoso, saboroso. Já tradicional do Cacau Show. Tem esse creminho de leve pra dar a quebrada. Muito bom. Eu não tenho música no meu celular. Eu fico escutando por aplicativo. Então, vou seguir o passo a passo aqui pra ver como que faz. Deixa eu botar na posição ON de ligar. Acendeu. Meu Deus. Olha isso. Acendeu a luz. Vocês ouviram o barulhinho? Eu tava distraída. Eu não imaginava que ia ligar logo assim direto. Vou apagar a luz aqui pra gente ter uma real noção do quanto ele ilumina. Olha que lindo. Ele é meio purpurinadinho. Não sei se dá pra vocês verem. Olha, achei lindo. Muito fofo. Amei. Diz que emite um sinal sonoro, como a gente conferiu aqui. Tanto quando liga e desliga. Vou ligar. Gente, parece uma criança brincando. Em ON, o produto está no modo emparelhamento automático. Automaticamente, ele procura o último dispositivo emparelhado. Vou pegar meu celular aqui. Ó, vou conectar aqui. Já deu como conectado. E agora, acho que é só botar a música? Vamos ver. Eu escuto no Spotify. Ah, Cacau Show já identificou aqui. Aqui embaixo, ó. O YouTube é cheio de coisinha com música, né? Mas eu vou colocar aqui, ó. Só pra vocês verem a intensidade do som. Deixa eu aumentar o volume. É da caixinha. Vou botar no máximo. Bem, tô apaixonada. Já valeu. Esqueci até quanto eu paguei. Olha como o negócio mexe com a nossa cabeça. Sinceramente, valeu a compra. Gostei. Ele tá iluminando aqui, ó. Ah, depois de desligar. Quando a bateria estiver acabando, o produto emitirá um bip com alguns minutos de antecedência e será desligado. Quando for carregar, a luz vermelha acende durante o carregamento e apagará quando estiver totalmente carregado. Vai ser muito útil pra mim. Como eu disse, eu gosto de escutar música. Principalmente quando eu tô gravando algum vídeo de maquiagem que eu não preciso falar. Eu sempre coloco o computador ou o celular. E pelo que eu percebi aqui, o volume desse aparelhinho é até mais alto que o do meu celular. Sem contar que ele é lindo e tem dupla função, né? Além de luminária, de tocar música. Não podemos esquecer do chocolate. Eu gostei. Na minha opinião, é um bem sabor tradicional do chocolate da Cacau Show. Tem esse avelãzinho assim que achei suave. Não que seja ruim. Eu quero comer de novo. Acho que agora eu senti um pouco melhor. Mas continua bem leve. Desmancha na boca. Ainda é saboroso. Isso me conquista. Sem contar que não deixa de ser uma opção atrativa, né? Pra dar de presente, pra quem gosta de música. Juntamente com chocolate. Sem muito excesso. 20 ovinhos. Eu achei até uma quantidade legal. Dá pra apreciar. Eu me dei de presente. Eu gostei. Agora me conta aqui o que vocês acharam. Espero que tenham gostado do vídeo. Onde eu compartilhei com vocês aqui. Experimentando. Testando. Conhecendo. Que descapricho com o Cacau Show desse ano. Deixa aqui sua opinião. Quero saber o que vocês acharam. Se gostou do vídeo, deixa aqui seu like. Se inscreva no canal. E a gente se encontra no próximo vídeo. Grande beijo. Fique com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.